... para assistir esse confronto de G8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Equipe se cumprimentando, cumprimentando também a arbitragem para o trejogo de daqui a pouquinho na Arena Sicredi. Vai a campo escalada pelo técnico Roger Silva com Glauco no gol número 1. 2 Inaian, 3 Danilo, 4 Edson, 6 Uri, 5 Diego Fumaça, 8 Djalma, 10 David Braga, 7 Wellington Torrão, 17 Natan e 9 Jonatas, o artilheiro da Cezinha com 8 gols. 21 Hugo Sanches, 3 Hélder, 43 João Ramos, 4 Rafael Foster, 26 Davi Gabriel, 31 Lucas Lima, 17 Homerson, 7 Lucas Tocantins, 14 Luiz Felipe, 88 Silvinho. E... já completo. Pode completar, Martinho. Pois é, e volta hoje, né, o artilheiro do time volta para o time do Roger. Ele que é o goleador, né, muita esperança em cima dele. Olha a pressão do São Bernardo, Fernando. Ih, olha só o chute! Gol! Do Bernô! É do São Bernardo! Um gol esquisitíssimo na arena, se crede, mas sem querer também vale. Tá no fundo das redes. Foi tentar sair com o chutão, a defesa do Atletique. A bola explodiu, me parece, ali nas pernas do Silvinho. Enganou o goleiro Glauco, foi morrer no fundo das redes. Olha o lance aí de novo, de fora da área. Foi tentar dar um chutão para frente. O Luiz Felipe apertou por ali, a bola tocou por último nele. Ele encobriu o Glauco, foi parar no fundo das redes. Que gol é esse na arena, se crede. Ali na bola, o Hugo Sanches para bater com o pé direito. O Davi Gabriel para bater com a canhota. Agora sim o árbitro autoriza. Olha o Davi Gabriel, bateu direto! Que golaço! Gol! É do Bernou! É do São Bernardo! Davi Gabriel, camisa número 26. Um gol de rara felicidade na arena, se crede. Ele faz coraçãozinho, dá aquele beijinho na aliança. Comemora! E não é para menos, olha só a cobrança do Davi Gabriel. Enfiou o pé esquerdo, a bola foi direto para o fundo do gol. Sem chances para o Glauco. É o segundo do São Bernardo no jogo. Davi Gabriel, camisa número 26. Cantins ali pela direita, gira bonito. Invade a grande área ainda. Ele tentou o toque para trás. Chegou bem a marcação ali para tirar o espaço e fazer a roubada de bola. É o Diego Fumaça. E o São Bernardo apertando. Deu certo, Luiz Felipe na entrada da área. Bateu para o gol! Gol! Do Bernou! É do São Bernardo! Luiz Felipe, número 14. É o segundo dele no jogo. Terceiro do São Bernardo. Está virando goleada na arena, se crede. Está perdidinho o Atlético. O São Bernardo não tem nada a ver com isso. Vai construindo um grande resultado fora de casa. Luiz Felipe. O sexto gol dele na Série C do Campeonato Brasileiro. O artilheiro da equipe na competição. Para o fundo da rede. Sem chances para o Glauco. Olha o lance aí de novo. Passe errado do Diego Fumaça. Um chute colocado. Consciente. De chapa. A esquerda do Glauco. Defesa. Está para frente ali para o Silvinho. Não tem impedimento. Está valendo. Vai pintar de cobertura. Que golaço! Gol! Do Bernou! É do São Bernardo! Silvinho, camisa 88. Com requintes de crueldade. Campeonidade. Cavando para cima do goleiro Glauco. É golaço na Arena Sicredi. É o quarto do São Bernardo. É a goleada do Tigre do ABC. Olha o lance aí de novo. Ele dominou. Deu uma olhadinha para trás para ver se a marcação chegava. Deu outra olhadinha para o Bandeira para ver se estava tudo legal. Cavou para cima do Glauco de fora da área. Que golaço do Silvinho! São Bernardo, 4. Atletique, 0. Esse dá para chamar de golaço, Fernando Martinho? Esse sim é golaço, Fernando. Ter muita frieza ali o Silvinho. Claro, né? Que... Carlos, 9. 23, Wesley Dias. O 75, Michael Douglas. É o Atletique. David Braga. Lançamento à frente. Boa bola. Yuri cruzou para a área. Chega. Alex Alves cortou. Torrão chutou. Assobra o chute! Gol! É do Esquadrão de Aço! É do Atlético! Neto Costa, camisa número 19, entrou há pouco. Ele que havia feito o gol de honra no jogo passado contra a equipe do Sampaio Correia. Completa depois do bate-rebate na pequena área. Joga para o fundo da rede. Desdiminui o placar para o Atletique. Agora São Bernardo, 4. Atletique, 1. Fernando Martinho. Pois é, né? Como você falou, eu peguei...